Seja bem-vindo ao canal Mozuki Smartphone. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode utilizar o editor de fotos do modelo Poco X5 5G. Você vem aqui na galeria de fotos. Aí aqui pode ver as fotos, você seleciona a foto que você quer editar. E depois você aperta aqui nesta opção. Este é o editor de fotos, você pode cortar a foto, tem filtro, tem várias outras opções, adicionar texto. E também tem esta opção aqui, inteligência artificial. Você pode utilizar e depois que você editar a foto, você aperta aqui para salvar. É esta a dica que eu queria mostrar para vocês. Aqui são alguns filtros que você pode estar utilizando. Aqui são mais alguns ajustes de brilho, contraste, entre outras opções. Aqui, se você quiser, você também pode adicionar um texto. Tem esta opção que você também pode escrever na foto. É este vídeo que eu queria mostrar para vocês. Espero que esta dica tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. E até o próximo vídeo.